Mas porra, bicho, é uma época que hoje, olhando pra trás, eu via isso e muitas vezes as pessoas não enxergavam. E porra, depois que eu fui, começou esse negócio todo de todo mundo treinar com todo mundo. Pelé tava na chutebox quando você chegou? Tava, tava. O Pelé era fenômeno que a galera fala mesmo? Cara, ele estourou na época errada. É. Um início... O ápice do Pelé foi quando não dava dinheiro. Década de 90. E o Vanderlei foi 2000, foi, entendeu? Verdade, verdade. Ele, pô, o cara, o Pelé, porra, meu irmão, não tem. Não precisa comentar treino, mas lá dentro tu via ele treinando e era tão bom quanto todos. Bicho, olha pra mim. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O que eu presenciei ali e o que eu participei, meu irmão, só sabe o que era chutebox e quem estava ali dentro. Mas me fala do Pelé agora. Agressivo pra caralho. Bravo pra caralho. Briga, briga, meu irmão. Cara, porra, meu irmão. Você ia se machucar? O que eu vou falar agora pode até soar ruim. Ruindade. Certo. O cara ruim, meu irmão. Caralho. Mas isso falando positivamente. Sangue no pôr, meu irmão. Briga, compadre. Caralho, cavar braço, sair. Meu irmão, porra, maneiríssimo de ver. Ele lutou com o Anderson duas vezes? Duas vezes, no Muay Thai. No Muay Thai. Parece que ganhou as duas. Eu não estava. Todo mundo fala que Pelé é lenda e tal. Como o Anderson também é um cara que eu tive... Pô, um dos caras mais talentosos que eu tive o poder de trabalhar na chutebox. Além de ser talentoso, porque é o seguinte, irmão. Eu costumo falar que o talento estraga. Eu prefiro trabalhar com um cara esforçado mil vezes que um talentoso. Talentoso, ele se perde, porra, na mulher. Ele se perde no combo que o cara vai pagar na night pra ele. Ah, não preciso treinar. Sou foda. Mesmo que inconsciente. O Anderson, ele era talentoso e esforçado. Sim. Química perfeita. Esquece. Foi o que aconteceu com ele. Acabava o treino, irmão, de duas horas naquela época. Ele jogava... Ou ia chutar colchonete, ou ele pedia pra mim mostrar as posições, fazia comigo um drill. Ou ele pegava a bolinha, ficava atacando a parede, esquivando. Ele sempre foi um cara muito diferenciado. Trabalhador, né? Técnico. E o seguinte, de todos, o mais leve. Ele tinha... Vamos botar... Ele tinha 8'4 e lutava 9'3 no Pride. Porra. Como é que é? É, ele tinha 8'4, natural, e lutava 9'3, que não tinha outra categoria, porra. É, é verdade. Lutou com o Alex Stibling. O caçador de Brasília, Brasília e Quila. Foi lá e dele a canelada, o cara deu até o short pra ele. O cara deu o short pra ele. Não, não é bicho. Nocauteou o Carlos e o Milton. Por isso que eu vou te falar de volta. Eu vivi os dois lados, meu irmão. Crê-se nas entranhas de chuteboxer, meu irmão. Então, vamos ser claros aqui pra audiência. A galera do Rio era casca grossa. Começou tudo aqui, né? Começou tudo aqui. Era uma... A galera valente demais. O que Murilo Bustamante mostrou... Eu tenho o Murilo como um dos grandes... Não, Murilo sempre foi casca grossa, né, meu irmão? Você vê um Tom Erikson de cento e tantos quilos, você de oitenta e pouco. Ele... Porra, o Royle lutou com o Sakuraba, meu irmão. O Royle lutou com o Sakuraba. E meteram a mão nele, porque deram o que Murilo, pararam a luta sem ele ter batido. Porra, mas é pra preservar, né? Isso é um exemplo. O Royle, pra mim, eu cresci vendo um cara de sessenta e seis quilos. Tô com o Zé Mario. Porra, meu irmão. Fazia o que ele fazia. Técnico pra cara... Cara, se eu sou estrategista hoje, agradeço ao Royle. É, né? Estrategista. O Royle era um monte. Sim, mas então, eu vejo da seguinte forma, ó. A galera do jiu-jitsu se preparava muito, eu acho que... Estava uma década na frente. Isso, preparação física e tal. Por exemplo, eu vou falar rápido aqui, porque não vou entrar muito nisso. Invasão de academia, década de oitenta aqui, aconteceu na década de dois mil lá. É. Oitenta, noventa aqui, aconteceu lá. Perfeito, perfeito. Entendeu? Já faziam a luta... Não, aqui não, começou aqui. Começou aqui. Só que eu achava a galera de Curitiba, assim, eu não sei qualificar de maneira correta, mas era um destemor, era uma agressividade, era uma parada louca. Oitai, né, Broly? O jiu-jitsu é uma parada... Não que não seja técnico como oitai, mas não tem soco e chute. Era assustador, Broly. Entendeu? A galera, porra, técnico de jiu-jitsu lá. Bicho, o cara conviveu com o cotovelo na cara, pisão, briga. Porra, meu irmão, ali não tem, Broly. Ali é o seguinte, ó, pra sobreviver ali dentro eram poucos. Imagina. Porque se acalmou um pouco com a minha ida, porque viram que, porra, a galera não era inimiga, dava pra chegar. Tanto que foi uma galera do jiu-jitsu depois. Mas, é... Bicho, pra sobreviver ali... Desarro. Não, ouvi cada parada, Broly. Maneiríssima. Tem um vídeo do Shogun com 17 anos sendo nocauteado numa casa, Broly? Isso, teve. Que porra é aquela, Broly? Aquilo ali, confere, meu irmão. Vai chegar ali, o aluno é meu aluno, meu aluno, bota ali a porrada com o homem. Tá maluco, Broly. Várias vezes. E aqui, por que eu vejo essa diferença? Porque a galera aqui do Rio era braba, mas era aquela briga. Eugênio versus Heuler. Ou era a finalização, ou não acabava. Porque a galera não era de nocautear, de quebrar, de quebrar. É como eu falei. Não era o Muay Thai. Era o Muay Thai. Não era o Muay Thai. Entendeu? E eu vou ser sincero pra vocês. O grau de... O grau de agressividade. O que eu acho, porque as pessoas perguntam pra mim. Pô, Cristiano, quanto você acha que sai tanto nego bom de Curitiba? Primeiro, frio. É... Frio. Você treina ou vai pra casa, irmão? Dois, segregação. Não uma coisa pejorativa de racismo, essas porra, não. Não. É porque é o seguinte. Ah, o pessoal lá é cheio de... Mas não é. Não tem aquela coisa do calor aqui do Rio, do Norte, Nordeste, do quê? Nego ficar na rua, trocar ideia. A galera é mais. Lá não, é frio, irmão. É frio. Colonização europeia. É verdade. Os caras são irmãos. São pessoas maravilhosas. Vai... Mas é cada um com a sua tribo. Tu não vai na casa do cara que... Pô, chega... Pena, entrou aqui agora. É, entrou... Entendeu? Entrou entrando. Porra. Lá não, irmão. Lá não. Mas vistou ainda aí. Sim, sim. Então, eu morei em São Paulo. É mais ou menos assim. Então... Morei no interior de São Paulo. E isso ajuda. Ajuda. Porque é o seguinte. O moleque vai lá focado. É foco. Exatamente. E lá sempre foram focados. O mestre Rudimar, o Rafael, ele sempre é um exército. É. Uma mentalidade natural dos... Por isso que eu falei que eu sou o cara... Mais ou menos eu falo, eu tô sendo reticente em relação a isso. De mentalidade muito forte. Primeiro, nasci no Meia, meu irmão. Pra sobreviver naquela porra ali, não fode. Era baile funk, porrada no colégio, porrada na rua. Depois caí na Academia Grace. Que porra, os Grace, meu irmão. Os caras são destemidos, mano. Os caras desbravaram a porra toda. Pra mostrar quem era a família e quem era o que era o jiu-jitsu. E chutebox, meu irmão. Que os caras destemidos é igual. Casca grossa, porrada, meu irmão. Ali, porra, bicho. É tipo barriga do tubarão. Que um morde o outro. É. E não tô falando isso, porra, de maneira ruim, não. Era uma seleção natural. Seleção natural. Exato. Então, bicho. E o que eu levo pra ser MC system hoje. Se tu ver meus atletas, meu irmão. Os caras, porra, graças a Deus. Todos os eventos nacionais, a gente pegou o cinturão. Porra, eles chegou a ter sete vitórias seguidas dentro do UFC. Porra, os caras foram dois campeões mundiais pelo Brave. Caralho, o Brave é foda. A Rússia, né, meu irmão? Não, é no Oriente Médio, no Bahrein. Só que tem muito russo. Tem muito russo, exatamente. Então, meu irmão, a gente não vai só porque é mentalidade, meu irmão. E eles tiveram exemplo de um técnico que fez. Isso é uma porrada. E meiai quantos por cento mental, na sua opinião? Tudo é mental. Tudo é mental. Se você for fazer uma prova no colégio, e se for fazer um curso, porra, é uma coisa que eu acho engraçada. Muita gente vai fazer um concurso, sabe tudo e treme na base um pouco pra caneta e papel. Mas é a maneira dele, é a vida dele ali. E a questão do vale-tudo, meu irmão, ou jiu-jitsu, o que quer que seja. A luta, né? Por isso que eu falo. Eu sempre gostei de pessoas, quando estavam comigo, pessoas que eu sabia que se tivesse que pular ali dentro comigo, pulariam. Tá junto. Você não vai pra guerra com quem nunca guerreou, né, meu irmão? Tá maluco? Porra, eu não posso ter um... Eu não posso ter um cara fraco aqui que me dá o suporte. Tipo, eu marquei uma resenha com o Cristiano Marcelo, o cara tá vindo lá de Curitiba e... Porra, tô com febre, não dá pra eu ir, não. O cara vem até, porra, torto. Meu irmão, esse maluco aqui... Eu sou repetitivo demais no podcast porque eu falo, meu irmão, tudo que a gente vivencia na luta, mesmo não sendo profissional, só por estar no ambiente, se for o ambiente certo, você leva pra vida. Mas então, é o que eu faço em palestra. Já fiz palestra pra, porra, duzentas pessoas, ou, porra, de pessoas de alto escalão em determinadas empresas, e um dia me perguntaram... Até mesmo academia, isso é pra tudo. Você não... Porra, tem pessoas que tu não gosta de treinar. Tem pessoas que, porra, meu irmão, tu se dedica a energia, não é maneira. É isso aí. Só que é o seguinte, tu vai levar pra dentro da tua casa? Não. Então, meu irmão, aproveita o que ela tem ali, pega pra você, e depois, meu irmão, se ela vir. É isso aí. Porra. Então, isso é maturidade. Porra, você tocou num ponto que eu acho animal de ser discutido, porque é o seguinte, hoje a gente tá vivendo um momento onde a gente tá aqui trocando uma ideia. Porra, não concordo com o Cristiano Marcelo. Caralho, maior filha da puta, tô de mal. Não, tá maluco. Não, não, você é só um exemplo. Não, eu tô maluco. Porra. Tô de mal. Cara, se você... Vou parar de te seguir no Instagram. Vou parar de te seguir. Porra! Caralho, antigamente eu ficava puto com o meu amigo. Sabe como é que era? Vai se fuder, meu irmão. Porra, tá de viadão. Ou você era porrada, depois tava meu amigo. E tá amigo, entendeu? Hoje o cara vai, bloqueia. Um amigo meu, cascudão. Lemos, tô de mal com você. Me bloqueou. Eu falei, porra, o cara me bloqueou no Instagram. Ele não dói porque ele é que te bloqueou, não. Dói pela porra. Pela porra. Pela porra. Vai te fuder. Então, assim, as pessoas não entendem o seguinte, ó. Eu não preciso concordar e gostar de tudo que há em você pra que você seja meu camarada. Porque você vai ter coisa a me acrescentar e eu vou ter coisa a te acrescentar. Lógico. Quando você fica de mal, você para de trocar ideia. Cristiano. Para a tua evolução. Ideia. Porra. Ideia é a única coisa onde você chega com uma, eu chego com uma e ambos saem com duas. Lógico. Porque eu tinha a minha ideia, agora eu tenho a tua. Irmão, vamos longe. O que a gente tá vivendo hoje no país aí. Vamos até fugir um pouquinho. Não vamos entrar nisso, que isso é chato pra caramba. Não vamos afundar, mas vamos dar uma pincelada. Irmão, tu vai falar assim, mas irmão, eu sou de esquerda. Tá bom. Fala pra mim, me convence. Porra, caralho, gostei do teu ponto. É isso. Legal. Não, vai tomar no meu irmão. Como eu vou saber e como eu vou tentar te convencer se não houver um diálogo? Vou além. Pra muita gente, ser de esquerda é tudo que ele aprendeu na internet. Se você pedir pro cara se aprofundar, ele não vai nem saber. E pra muita gente, ele acha que é de direita, mas de fato não sabe o que é. Sabe nem da onde vem. Não sabe nada. Cara, pra mim, essas duas nomenclaturas só bota na gaveta. Ó, vou te engavetar aqui, vou te engavetar aqui. Te rotulei. Eu acho que o mais bacana é... Eu não quero saber o que você é. O que você acha que seria melhor pra gente? Vai ter alguma coisa que eu vou aproveitar, ô Cristiano. Respeito, irmão. É isso, mano. Onde o teu começa, o meu começa, termina onde termina. É isso. Acabou isso, se perdeu. Perdeu, acabou, acabou. Mas aí eu vou te falar, meu irmão, sabe aonde tá se perdendo? Apesar de eu trabalhar com isso agora, isso aqui é uma foda, irmão. É uma merda. Foi muito bom. Ó, só teve uma coisa que um cara hoje que tá fudendo tudo falou e é verdade. Às vezes a internet dá voz a imbecis. Porra, total. Total, grande. Foi a única coisa que eu escutei desse cara. E o cara falou e eu falei, porra, e é verdade. Mas é, cara, é um fato, é um fato. Porque a internet te coloca no anonimato, você fica grandão, você fala o que você jamais falaria na cara do cara. E acaba com vidas, né, brother? É, irmão. Cara, assim, ó. Antes de chegar nesse ponto, que é importante, sempre se pergunte, eu falaria isso na cara do Cristiano? Ah, exatamente. Porra, se não, eu não vou fazer. Cara, entendeu? Você chega na padaria, vê alguém com uma roupa feia e fala, aí, irmão, bom dia, roupa feia pra caralho, hein? Você não faz isso na padaria. Sabe uma coisa que eu dou muito exemplo, Alexandre? Década de 90, irmão. Ah, mas aí também era bom pra caralho. Não, mas eu vou te falar porque você vai estar dentro da minha loucura aqui, mas o nosso público vai entender o que eu tô falando. Década de 90, meu irmão, pisou fora da linha, porrada comia. Então, mas aí era foda, né? Não, vou te falar que não era foda. Eu vivi isso aí. Você tava com a tua mulher, eu não ia mexer com a tua mulher. Ninguém ia mexer com a mulher porque sabia que a porrada ia comer. Ninguém era maluco. A porrada comia entre a galera. Isso é na tribo da luta, sua luta. Não, mas então, aonde a gente frequentava. Hoje em dia, tu vai pra porra da boate, tu vai ver a porra do maluco mexer, passar a mão na bunda da tua mulher. Leandro Louro. Porra, tá vendo, Igor? O cara pegou a tua bebida só pra tu ir lá bater e ele te dar um tiro na cara. Não, e é complicado. E porra, havia o respeito. Porra, tinha tribo, de toda tribo, mas ninguém mexia com ninguém. Porra, mexer com a mulher, porra, foi mal. Sim. Não era nego maluco. É que, porra, se vendia aquela coisa de pit boy, aquela porra, porque vendia a revista, vendia a jornal. Sim. Mas não era essa loucura toda. Não era aquela parada de... Eu via da seguinte forma, ó. Não tinha internet, mas de uma certa forma, era bolha. Era. Todo mundo carcaçudo, todo mundo fazia uma luta, todo mundo frequentava os mesmos lugares, e todo mundo queria ser o macho alfa da parada. Aí, a porra, eu comia. Isso era uma bolha muito pequena, porque se você chegar no meia pra um cara que nunca lutou... Não, tá maluco. O magrinho... Quantos conhecidos morreram? Em 90. O magrinho. Não, pares. O magrinho com o abdômen de quem solta pipa. Pô, eu ia pra baile. Mas que tá com uma pistola desse tamanho. Eu ia pra baile, irmão. Entendeu? Eu ia pra baile, irmão. Você tá doido? Você não acreditava. Pô, eu hoje olhando... Pô, minha mulher... Pô, olha que interessante. E eu preocupado, assim, pô, tô com três filhos maravilhosos e com uma realidade totalmente diferente da minha, mas que eu tento botar sempre o pé no chão. E eu preocupado em relação ao que a gente viveu na década de 90. O que eu vivi na década de 90. Aquela tensão o tempo inteiro, aquela coisa toda. Minha mulher chegou... Meu amor, curitibana. Pô, em Curitiba é outra realidade. Não existe. Aí eu falei assim, meu amor, não existe isso aqui. E eu sempre te guardo, meu irmão. Pô, vivi no Vietnã, por ser. Entendeu? E foi uma coisa interessante. E ela me abriu os olhos. Porque, pô, é realmente... Aquela questão... Mas uma coisa que hoje faz falta é... Tempos difíceis, homens fortes, irmão. Tempos difíceis. É muito fácil tudo hoje. É. Pra tudo. Pra tudo. Até tu azurar uma gata, meu irmão. É Tinder. O cara azara do sofá de casa. Porra, meu irmão. Cara, é a parada... E por isso que eu costumo falar que as artes marciais hoje... Sim. Feliz é aquele que o filho procura ou que você incentiva. Porque ali não tem... É que nem a praia. Eu falo que o tatame é a praia curitibana. Perfeito. Porque você não entra com o teu Rolex, você não entra com o teu carro de luxo, você não entra com a tua carteira. É. Isso se habiliza. Isso aí. Preto, branco, amarelo, pobre, nordestino, sulista, esquerda, direita... Perfeito, meu irmão. Ninguém quer saber. Não tem. Não tem. O que vai falar é o seguinte, os apertos que tu vai tomar. Perfeito. Caralho. O tatame é democrático. Democrático. Obrigado por ter assistido a esse corte. E caso você também queira trabalhar com o YouTube, ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição também. Beleza? Abraço. Dois. Tchau, tchau